Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Vivian e o vídeo de hoje é arrumando a mala pra passar 8 dias no Nordeste. Ó gente, a parte de higiene pessoal vai ser isso aqui. Desodorante, um sabonete de rosto barra corpo, que eu vou levar pra não ter que levar em barra. Um shampoo, condicionador que a minha amiga vai levar. Lencinho, lencinho de bunda. Eu acho que eu vou pôr em outro potinho, né? Menorzinho. Lencinho de bunda é ótimo. É, protetor solar pro corpo. Aqui é um kitzinho com pasta, escova de dente e listerine. Aí um sabonete de rosto. Esse é um creme hidratante pro banho. Protetor solar de rosto. Um hidratante facial. Aí aqui tem uma laminazinha novinha, ó, portátil. Caso precise. E eu comprei esse kitzinho aqui na Shein, que eu não preciso levar as embalagens grandes. Eu vou pôr a maioria aqui. Gente, olha o espaço que eu economizei, ó. Esses quatro viraram esses quatro. Eu coloquei duas doses de shampoo, porque é pra mim e pra minha amiga. E, gente, é tão pequenininho, mas cabe tanta coisa nesse aqui. Talvez a gente use um pote só. E aí, ó, os que não coube ou que eu vou usar mais que nem protetor, não dá pra usar um pouquinho, né? Leva tudo que usa bastante. Esse hidratante é pequenininho, então ele vai nesse. E o sabonete facial também, de todos, era o melhor pra levar. Na verdade, o melhor era esse aqui, né? Calculei errado. Mas também tá um ótimo tamanho. Ó, gente, de acessório. Eu não vou levar nenhuma joia, não que eu tenha muitas joias. Mas eu vou levar, então, ó. Esse brincão aqui. É tudo, tipo, banhado, sabe? Eles não vão esverdear, amarelar, nem nada. E também são coisas que eu não... Eu tenho um pouco de alergia e tal. Não uso tanto. Estão tão bem novinhos, assim. Mas pra praia, pra usar na praia e tirar, tudo bem. Vou levar esse. Vou levar nessa caixinha aqui da Pandora. Porque, gente, essa caixinha, ela é difícil de abrir. Ela não vai cair nem nada, sabe? Esse aqui é maiorzinho. Então, vou levar nessa caixinha de anel. Ai, meu Deus, não abro mais. Aí, vou levar esse pequenininho. Porque esse pequenininho, ele... Não me dá muita alergia, não, sabe? Ele é tranquilo, assim, até de usar. E aí, eu posso pôr no segundo furo, se eu quiser usar aquele maior. Esse piercing fake, que também é uma bijuteria. Fica uma gracinha. Aí, vou levar esse anel. Esse... É, todos esses aqui são banhados. Agora, esse aqui é, tipo, bijuteria real. Que eu nem uso. Usei na formatura da minha irmã. E aí, eu vou usar também. Porque aí, não tem problema se estragar. Tipo, eu não uso bijuteria, sabe? Eu não sei por que comprei isso aqui. Aí, vou levar esse colarzinho. Também é banhado a ouro. E eu vou levar esse conjuntinho aqui de prata, ó. Na verdade, eu tô na dúvida. Se eu levo esse conjuntinho de prata ou não. Porque aí, eu fico só com os dourados, que eu gosto mais. E aí, será que eu levo? Eu não vou levar, não. Muita coisa, né? Um só tá bom. Ah, e vou levar essa pulseirinha aqui. Que ela é bem de praia, ó. Vou levar. Ó, gente. A parte de cosméticos já tá toda aqui. Então, pra cabelo, eu peguei xuxinha. Dessas que não estragam o cabelo. Peguei um boné, já que eu não tenho chapéu. Ele tá meio sujinho, né? Vou passar um banho. Já que eu não tenho chapéu. Aí, peguei isso aqui, ó. Que são elastiquinhos, tipo, pra fazer tranças, coisa assim. Uma presilha. Uma escovinha de cabelo. Aí, os cosméticos, né? Que eu já tinha mostrado. Acessório. Coisa de dente. Três óculos de sol. Aqui, cabem dois. Então, eu deixei dois aqui embaladinho certinho. Aqui tem mais um, que eu também comprei na Shein. Não me orgulho. E aí, eu incluí um pó sol, que eu tinha esquecido. E maquiagem, gente, ó. Bem minimalista, ó. Só isso aqui de make. Que é um corretivo, né? Não precisa levar base. Só pra passar na olheira e tal. Se quiser sair à noite. Um rímel. Um coisa de passar na sobrancelha. E esse batom, que aí eu já uso como batom. E como blush. Aí, peguei esse perfuminho de viagem. Tá sem tampinha. E um hidratante labial, né? Aí, um álcool em gel. E o que eu já tinha mostrado pra vocês. Remédios. Não sei se eu tinha mostrado. Remédios, né? Tipo, remédio de dor de cabeça. Cólica, alergia. Essas coisas. O básico. E aqui, minhas vitaminas. Que se eu lembrar, eu vou tomar. Agora, isso aqui é a coisa mais legal, ó. É uma lancheirinha. Ela é térmica, que eu comprei. Aí, tem um potinho. Tem mais um aqui, que não coube. Tem esse coisinha, que tem uma colherzinha. Mais um hachi, que eu comprei na Daiso. E aí, ó. Leva essa bolsinha gel. Aí, deixa no frigobar do hotel. Ela congela. E depois, você põe aqui. Aí, mantém tudo geladinho. Então, tipo, frutinha, né? O que você tiver, ó. Uma lancheirinha. Pra levar pra praia mesmo. Ó, gente. Essa é a bolsa que eu vou levar no avião, né? Junto com a mala de mão. Aí, aqui, eu já deixei algumas coisas que eu quero ter fácil no avião. No aeroporto e tal. Então, ó. Eu deixei o desodorante aqui. As chuchinhas de cabelo. Que a gente sempre quer preencher o cabelo. Um alquinho. Os remédios. Eu deixei já aqui. Não vou pôr em necessaire. Porque aí, se eu precisar no aeroporto, já tá fácil. Aí, dividi em três necessaire. Essa maior é o lencinho umedecido. A escova e os coisinhos de cabelo. Aqui é todas as maquiagens, né? O perfume e os acessórios. Até porque isso aqui eu vou deixar pra fora. Porque hoje ainda é sexta que eu tô já dando uma arrumada em tudo. Amanhã eu ainda vou sair. Então, tudo que eu vou usar amanhã tá aqui. Eu vou deixar pra fora e pôr na mala no fim, só. Aí, aqui, todas as skincare. Eu tirei as coisas do... Da pasta de dentes aqui. Que eu achei que tava só ocupando espaço. Então, tudo de skincare, pós-sol, o remédio de nós, as vitaminas e coisa de gente, tá tudo aqui. E os outros produtos, né? Que é mais de banho. Que eu tinha tirado lá dos pacotes maiores, estão aqui. Olha, gente. Mesmo assim, levando o mínimo de coisas possível, ainda é muita coisa, né? Ainda é coisa demais. E, gente, assim. Faz meses que eu tô procurando vestido e biquíni. Foram duas coisas que eu não achei. E aí, eu fiz uma coisa que é totalmente contra o que eu queria fazer. Comprei na Shein. Então, assim. Todos os biquínis, saída de praia e vestidos são da Shein. É isso. Não me alongarei mais. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Vou deixar os links, tá bom? Tudo certinho. Gente, vamos lá. Vestido, eu vou levar três. Esse amarelinho longo. E esses dois são novos. Ó, esse aqui, eu só pedi pra ajustar aqui em cima. Ainda assim, ficou um pouco larguinho, tá vendo? Mas nada que não dê pra usar, ó. E dei um pontinho aqui também. A barra, eu não pedi pra fazer, porque ele já veio midi. E aí, dá pra usar com tênizinho, ó. Mas lá, eu vou usar com rasteirinha. Eu gostei. Pra praia. Não sei se, assim, no meu dia a dia, eu vou conseguir usar muito. Eu amei o verde, porque achei que combinou, né? É da minha paleta de cor. Mas, enfim. Vou deixar o link aí pra vocês. Gente, eu não vou me alongar muito nesse vídeo, porque eu literalmente deixei pra última hora. São 11h20. Eu saio de casa 5h30 da manhã. E eu tô fazendo a mala agora. Então, assim, eu realmente deixei pra última hora. Mas, já tava tudo separado. Isso é uma dica também que eu dou. Durante a semana, eu deixei uma bolsa enorme ali em cima. E tudo que eu pensava, se eu vou levar pra praia, se eu quero, eu já ia separando. Então, assim, tá tudo realmente só pra arrumar na mala, sabe? Essa bolsa, olha o tamanho da bolsa. Eu deixei, eu fui colocando tudo. Agora, já tirei algumas coisas, ó. Pra ir organizando. Mas eu deixei tudo naquela mala. Olha essa bagunça, por favor. Entendam, né? Tô fazendo uma mala. E aí, eu deixei tudo aqui, sabe? Tudo que eu queria levar. Então, agora é realmente separar e ver se tem alguma coisa que eu não quero. Mas, eu vou colocar fotinhos ou videozinhos usando esses lookinhos pra vocês verem enquanto eu for mostrando, tá bom? Pra que eu vou gravar depois, né? Pra vocês terem um vídeo um pouco legal. E foram esses dois vestidos que eu comprei na Shein. Esse aqui, ele é midi. Ele não, eu não tô levando nenhum vestido curto. Ele é midi, assim, aqui na canela. E esse aqui, ele é longo até o pé. Os dois eu tive que mandar ajustar. Um fazer a barra e um ajustar um pouquinho. Peguei hoje. Foi o que deu. Aí, beleza. De vestido, serão esses três. Eu vou levar três shorts. Esse aqui, jeans. Esse pretinho. Que, né? Vou passar um rolinho nele. E esse branquinho. Então, serão três shorts. Geralmente, né? Já vou pra praia com esses shorts. Disponho o short, o biquíni por baixo, a saídinha, que é uma camisa por cima. Então, três é um número ok. Até poderia levar quatro, porque são oito dias. Mas três é suficiente. Parte de cima, eu vou levar, acho que até pouca, viu? Eu vou levar dois crópedes. E eu vou com outro. Eu vou com esse aqui, ó. Meu lookinho de aeroporto está aqui, ó. É uma calça. Parece social, mas assim. É uma calça bem molinha. Com um crópede do mesmo tecido, bem molinho. E aí, eu vou com um casaco por cima. Provavelmente preto também. Então, card, não sei. Eu já conto esse crópede também como uma peça. Mas eu vou levar esse aqui de renda. Que é a coisa mais linda do mundo. Vocês sempre me perguntam de onde é. Comprei na CEA, mas não tem mais. Esse aqui é da Shein. Eu vou deixar o link também pra vocês. Ele é uma gracinha pra praia. Porque fica esse... Coisa meio de conchinha. Veste perfeito no corpo. Aí, eu vou levar mais um crópede. A garota, vai levar basicamente crópedes, ó. Só que esse aqui é uma camisetinha, sabe? Um crópede mais... Mais larguinho, perfeito. Tanto que eu gosto até de usar ele mostrando a rendinha assim. Ficou uma gracinha. Aí, eu vou levar esse aqui. Nem se considera uma blusa. É um crópede de tulinho. Sabe? Pra ficar transparente. Que aí, eu posso usar com esse aqui por baixo. E aí, fica só pra fazer um look diferente. Então, isso aqui ocupa zero espaço na mala. Olha isso. Então, é um tulizinho só. E vou levar uma... Eu acho que vou levar só essa blusinha, gente. Eu vou ver se eu levo mais uma blusinha. Que eu tô achando pouco, né? Tipo, se eu não quiser usar a crópede um dia, eu só tenho uma blusinha. Olha que praia nós vamos usar em grátis. Que ela é assim... No vídeo chama muito mais atenção do que pessoalmente, tá? Ele não é um tecido tão assim, não. Aí, as três partes de baixo. Agora, eu vou mostrar pra vocês os biquínis. Gente, a chin é perfeita pra biquínis, cara. Os biquínis e as saídas de praia. Esse que é o que eu mais tô animada pra usar. Primeiro, o que eu mais queria, que era um biquíni branco com essa texturinha, ó. Ele é zero transparente, eu vou duplo. E tem essa texturinha que eu queria muito. Aí, eu comprei esse conjunto. Depois, eu gostei tanto. Só que aí, eu também queria um peito separadinho. Um peito separado é ótimo. Também queria um que a marquinha ficasse melhor. E aí, eu peguei e comprei essa parte de cima, a bolsa. Ela é um pouco branca, ó. Dá pra ver a tom. Mas no corpo, juro que não dá pra ver. E, gente, serviu muito bem. Muito bem. Eu peguei tamanho M. Maravilhoso. Depois, tem esse aqui, que é basicamente a mesma coisa. Só que ele é um rosinha, ó. Eu não gostei muito desse tom de rosa. Mas ele ficou legal no corpo. E eu também tava querendo sair do branco preto, sabe? Então, esse aqui. E o que eu mais gostei... Ai, gente, esse aqui é um biquíni, assim, cara de rico. Sério. É um biquíni com cara de loja cara. Esse tecido. Sabe quando o tecido é uma delícia? Aqueles que você vê na praia custando 300 reais o conjunto? É esse biquíni. E aí, ó. Nessa cor. Esse é um azul lindo. É muito mais lindo, pessoalmente, do que no vídeo. Porque ele é um azul mais acinzentado, sabe? E ele já vem no conjunto duas calcinhas. Vem essa aqui de amarrar. Que ficou maravilhosa. E eu não gosto de usar calcinha de amarrar. O conjunto é M também. Eu não gosto, porque eu acho que não deixa o corpo muito bonito, né? Pra quem não é magrinha. Mas esse ficou lindo. Eu amei. E veio a calcinha tradicional também. A única coisa é que esses biquínis a gente tem que usar ao contrário, sabe? Porque ele, assim, a parte da frente é muito cavada. Que eu já não curto. E de trás maior. Então, eu uso ao contrário. Eu uso a parte maior pra frente e atrás, mas cavadinho na bunda. Que eu acho que fica mais bonito. E na frente você fica assim, sabe? Sem correr o risco de mostrar nada demais. Então, esse foi meu favorito. Eu amei. Eu vou levar esses três. E eu tô em dúvida se eu vou levar algum outro que eu já tinha antes, né? Que não tão tão perfeitinhos. Por causa que eu engordei um pouquinho. E aí, eu comprei duas saídas de praia, ó. Essa aqui, ela é um camisão. Camisetão. Não, camisão mesmo, assim, ó. Então, ó. Botões e tal. Ela imita esse linho, né? Mas ela é até que bem transparente. Mas é ótima. E a manguinha, ela é assim, ó. Meio bufantezinha. Eu amei. Ela é comprida. Ela é exatamente o que eu queria que fosse, assim. Perfeita. Exatamente o que eu queria que fosse. No tamanho que eu queria que fosse. Aí, aqui, eu comprei essa que é mais, tipo, vestidão, sabe? Então, ela é esse tecido bem transparentinho, assim. Tipo um... Ai, como fala? Um tule? Não sei se é um tule. Eu vou viajar... E como eu vou viajar com uma amiga, eu vou levar esse... Esse hobby. Que é pra sair do banho, sabe? E colocar... Se eu quiser andar pelo quarto, tal, tal, tal. Pegar minhas coisas. Gente, quanto à organização, eu não tenho dica nenhuma. Eu não vou fazer lookinhos, né? Que a gente vê bastante que é... Põe o short, a calcinha, a blusinha e faz um rolinho. Porque, chegando lá, eu tiro. Coloco tudo na bancada, no guarda-roupa. Pra eu ver tudo que eu levei e montar lá, sabe? Eu sei mais ou menos o que eu vou usar com o quê. Tipo, eu sei que esse aqui fica melhor com esse short do que com esse e tal. Mas eu não vou montar um lookinho específico, até porque eu vou reutilizar as coisas, né? Tipo, eu vou usar mais de um dia essa blusa, mais de um dia esse short. Enfim. E aí, eu vou alternando um short com a blusa. Vocês entenderam? Então, eu vou simplesmente dobrando e colocando aí. Sem rolo, sem tex, sem nada. Até porque eu tô com pressa. Eu quero fazer logo essa mala porque eu tenho que lavar o meu cabelo. Porque eu não vou com o cabelo olhoso. Ó, todas as roupas, os shorts, os vestidos, as blusinhas, tudo coube aqui. E aí, desse lado aqui, eu coloquei. Aqui é um saco com as roupas de praia, as duas saídas. Aí, aqui, ó, tem minhas calcinhas. Tô levando um sutiã só, porque a maioria das roupas não usa com sutiã. Há havaianas aqui nesse saco. E aqui é a papete, outro saco. Eu vou levar só a havaianas e a papete, que é minha rasteirinha. E eu vou ir de tênis, um tênizinho branco. Aqui é a bolsa de praia, aqui, pra não amassar, ó. Ela eu também comprei na Shein. Tamanho médio, assim, não é tão grande. Mas vai caber tudo que eu precisei. Só que eu acho que tinha que ter uma alça grande, né? Pois é, não vi, então agora não vai ter. E aí, acabou a mala... A mala, mala, né? Aí a gente vem pra mala de mão. Que eu vou pôr todos os cosméticos, todas as coisas. Aqui, pra ter fácil acesso, ó. Eu já coloquei coisas que eu posso querer no aeroporto. Um óculos, xuxinha, álcool gel, desodorante. Lencinho de nariz, remédios. Então, tudo que eu quero, faço acesso aqui. E aqui eu coloquei um estoque de máscara. Então, beleza. Esse é o bolso. Aí, aqui, eu vou colocar todos os meus cosméticos e as coisas que faltam. Ó, primeira camada, as necessaires, que eu mostrei pra vocês. Coloquei todas assim. Aí, eu vou colocando as coisas aqui. Eu tinha esquecido de pôr meias. E, como tá sobrando espaço, eu vou pôr mais dois biquinis que eu tenho. Um de vaquinha e um pretinho. Deixa eu mostrar. São biquinis normais, ó. Cortininha, um de vaquinha e um todo pretinho. Que agora eu vi, gente. O que que é isso? Será que é do saco que tava sujo? Enfim. Vou pegar uma escovinha e vou passar aqui. Só porque tá sobrando espaço. Porque três biquinis é suficiente. Não vou levar toalha. Porque no hotel tem toalha. Eu vou usar a deles na praia mesmo. Na pousadinha também. Acho que toalha é desnecessário, sabe? Você quer levar uma toalha bonita e tal. Eu não ligo de usar toalha branca do hotel na praia, não. Gente, tipo, sobrou muito espaço na mala. Então eu vou colocar outras coisas que eu não necessariamente ia levar. Mas já que sobrou espaço, que eu fiquei em dúvida. Então eu vou levar. Além do casaquinho que eu vou, eu vou levar esse aqui, ó. Que é um cardigan grandinho, assim, de lã. E eu já vou levar na bolsa de mão. Porque aí se eu sentir frio no avião, eu já pego ele. Que ele é grossinho, assim. Já dá até pra usar, tipo, uma cobertinha, sabe? Então fiquei feliz que sobrou espaço. Vou levar ele. Ó, meu Kindle tá carregando. Aí além do Kindle, né, que é onde eu leio. Eu vou levar esse tripézinho, ó. Que fica bem pequenininho. Um controlinho de tirar foto. E aí esse é um outro controlezinho. E meu fone. Eu só vou colocar dentro dessa caixa de óculos. Porque eu não tenho outras necessárias. Pra não perder, sabe? Essa é a bolsa que eu sempre levo pra praia. Eu levo só ela. Então, tipo, pra eu sair à noite pra jantar. Pra comer, pra ir no centrinho. Eu sempre uso ela. Então eu levo só essa. Que é de palinha e tal. Eu comprei há muitos anos. Acho que no Mercado Livre. Vou colocar aqui nesse bolsinho a minha carteira. Que aí ele tem zíper, né? Melhor do que colocar ali onde tem velcro. E aí na minha carteira já tem meu documento. Meus cartões. Tudo que eu preciso. E vou incluir aqui nesse bolsinho das coisas do aeroporto. Um hidratante labial. Esse aqui que é um Bepantol. Porque se minha boca rachar alguma coisa, eu tenho. Um espelhinho. E um batom que eu tinha tirado. Porque eu saí hoje. E tinha tirado da outra necessaire. Então eu vou colocar tudo aqui, ó. Tudo jogado, né, gente? Mas é aquelas coisas que você abre e pega no aeroporto se precisar. Já pra não esquecer, eu vou colocar a minha garrafinha térmica aqui, ó. Provavelmente amanhã eu vou levar ela com água ou com café pro aeroporto. Mas pra eu não correr o risco de esquecer deixando ali na cozinha, eu vou deixar aqui. Que é melhor levar vazia do que não levar, né? E, gente, a bolsa ainda cabe muita coisa, ó. Eu pus a blusa aqui por cima. Dava pra levar toalha, que eu não vou levar, né? Dava pra levar outras coisas. Mas não precisarei. Esqueci do roupa pra dormir. E aí, por isso que é bom ter uma lista, né? Coloquei uma camiseta, uma camisola que é tipo um camisetão enorme e um shortinho. E aí, dá pra dormir todos os dias. Bom, na verdade, já que cabe, tá sobrando espaço, eu vou incluir mais roupa de dormir. Porque eu pensei, em busos deu certo, mas em busos não tava calor. Se tiver muito calor, suar e tal, não dá pra reutilizar a mesma roupa, né? Nem sempre o hotel tem lavanderia. Então, eu vou levar mais dois shortinhos. Serão três shortinhos e duas blusas e mais uma camisola. Então, tá ótimo. Dá pra eu repetir, tipo, só duas vezes cada roupa. Ai, que delícia, gente, ó. Fechar a mala. Sem dificuldade. Sobrar espaço, ficar tranquila e ter tudo o que precisa. Antes, quando eu viajava, era um caos. Porque eu queria levar tudo o que tinha no guarda-roupa. Chegava lá, não usava metade. Não sabia o que usar com o que. Então, eu prefiro viajar com menos peças. Usar mesmo, alternar essas. Já saber o que vai usar. Do que ficar lá com aquele monte de coisa, não sabe o que usa. E a mala pesada e não consegue fechar a mala. Tô feliz. Vou levar esse saquinho aqui, porque no último dia, geralmente, sempre tem um biquíni molhado, né? Como eu não tô levando a toalha, um biquíni só cabe aqui. Um ou dois, se precisar. Então, eu vou levar só esse saquinho pra levar coisa molhada. Isso aqui é o que eu vou amanhã pro aeroporto, botei no potinho, pro gato não derrubar. Meu powerbank, gente. Muito importante levar powerbank, né? Que é um carregador extra. Tá carregando aqui pra eu sair com ele 100% amanhã. E é isso. Que eu acho que acabou. Meu lookinho do aeroporto, né? Deixar tudo certinho aqui, ó. O que eu vou amanhã. Meu tênis já tá aqui. Vou só colocar uma calcinha. Pra eu já nem ter que procurar isso amanhã. E tudo certo. Agora é só esperar a hora do voo. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês desfazendo a mala. Tudo que eu usei, o que eu não usei, o que eu senti falta. Ah, outra parte, né? Depois que eu cheguei da viagem. Oi, gente. Bom dia. Hoje é domingo. Cheguei de viagem ontem à noite. Tô desfazendo a mala. E eu prometi no Instagram que eu ia mostrar pra vocês. Mas assim, eu tô tão morta. Mas eu vou tentar. O que eu usei e o que eu não usei, tá? Então vamos lá. Ó, como eu vou lavar tudo, né? Porque tava tudo dentro da mesma mala. Eu já tô desfazendo aqui no chão mesmo. Vamos começar pelas roupas de praia, tá? Eu usei todos os biquinis novos que eu levei. O rosinha, ele não tá aqui. Porque eu entrei na piscina com ele. Ele simplesmente desbotou inteiro. Manchou tudo. Então eu usei o conjuntinho azul. Eu usei esse conjuntinho branco que tá podre. Podre. Usei essa parte de cima branca. Essa parte de baixo eu não usei. Mas deveria ter usado. Porque um dia eu usei esse aqui molhado. Mas porque já tava lá. E aí eu não usei essa parte aqui. Esses que eram os biquinis antigos que eu falei. Ah, eu nem ia levar. Lembra aí? Sobrou espaço. Falei, vou levar. Eu acabei não usando mesmo. Porque eu repeti esses daqui. E aí mais o conjuntinho rosa que eu vou pôr foto. Vou ir separando o que eu usei e o que eu não usei. Então usei, não usei. E aí no final eu conto pra vocês o que eu anotei que eu senti falta. Ainda de praia. Eu levei duas saídas. Usei as duas. Então eu usei essa branca. Essa aqui eu usei muito. Se tivesse mais uma eu teria usado ela também. E eu comprei lá uma blusa UV. Então usei também essa blusa bastante. Poderia ter levado desde o primeiro dia. Na próxima viagem eu acho que eu compro até mais uma. Ó, eu já vou colocar as coisas brancas aqui. Na água quente com vênish. Porque elas estão bem encardidas. Ou manchadas. Espero que dê certo. Principalmente os biquinis. Olha a cor desse biquini. No vídeo nem dá pra ver, né? Mas ele tá muito amarelo pessoalmente. Ai, tá muito quente. Deixa aí uma horinha. Shorts, né? Jeans. Eu levei esses três. O preto, o jeanzinho e o branco. Eu usei os três. Mas eu senti falta de mais um desse jeanzinho. Assim. Que eu repeti ele muito. Eu repeti o preto também. E aí teve uns dias que assim, né? Praia suja. Ele tava meio úmido. Então poderia ter tido mais um shorts. Mas esse daqui, usados e aprovados. Vestido. Eu levei esse verde. Usei e amei. Ficou lindo na praia. Aí eu levei este amarelo aqui. Esse amarelo eu usei um dia. Pra sair tipo a noite. Eu não lembro se eu usei ele de dia. Mas eu usei. E esse aqui, eu também usei ele pra sair a noite. Não usei de dia. E o que que eu acho? O verde, ele é midi. Então, tipo assim. Dá pra você sair de dia. Se você quiser pisar na areia. Pisar na água. Tranquilo. Agora o outro. Que é muito longo. O amarelo e o Johnson. Eles vão até o pé mesmo. Aí eu já não queria sair de dia. Porque, né? Você acaba sujando. Acaba molhando. Então, na próxima. Eu levaria mais vestidos midis. Assim. Que fica tranquilo. Pra você sair de dia. Não quando vai entrar na praia. Mas tipo, ah. Quero andar aqui na orla. Sabe? Qualquer coisa eu vou na areia. Vou pôr o pé na água. Então, midi é bom por isso. Acho que por isso que os outros mais longos eu usei só à noite. Eu levei dois casacos. Esse aqui de lãzinha. E esse aqui. E eu usei os dois. Porque esse eu fui com ele. Esse eu usei um dia lá. Que eu achei que tava meio friozinho à noite. E eu voltei com ele. Então, foi legal ter dois. De cropped. Eu levei esse aqui. Que eu amo. Levei esse que é novo. Que eu comprei neste em praia e pra praia. Levei esse. Que é só uma telinha. Que a intenção era usar com o cropped que eu fui. Esse aqui eu acabei não usando, tá? Todos os outros eu usei. E levei esse aqui. Que é uma camisetinha. Que eu acabei pondo na água. Que eu esqueci. Também levei. O cropped e camisetinha, né? Vamos por foto de todos. Então, eu usei esses três. E o preto eu acabei não usando. Branco pra praia. Cor clarinha. É melhor, né? Roupa de dormir. Acho que eu levei muita, ó. Eu levei três shorts. Duas blusas. E uma camisola. Eu usei esses dois shorts. Inclusive, esse preto um dia eu usei até na praia. Usei essa camiseta. E usei essa blusinha de alcinha. Não usei esse shortinho. Nem aquela camisola. Porque ela é meio pesada. Sim, ela é um pouco grossa, sabe? Então, eu usei esses quatro. E não usei esses dois. Esse hobby, né? Que é de tipo um roupãozinho pra pôr depois do banho. Eu usei. Usei pouco. Mas usei. E a bolsa de praia, né? Não preciso nem falar. Usei muito. Olha como ela tá acabada. Vou dar uma lavadinha pra ver se ela volta ao seu estado normal. E esse foi o cropped que eu fui. Eu usei só na ida mesmo. Porque foi uma viagem longa. Achei que ele já ficou sujo. Eu ia voltar com ele. Mas como São Paulo tava muito frio, eu usei uma blusa mesmo com a calça dele, né? Do conjuntinho dele. Vou mostrar. Ó, então essa é a calça que faz conjunto. Que eu usei pra ir e pra voltar. E essa foi a única blusinha que eu levei. Tipo, blusinha mesmo que não era cropped. Então, eu usei ela super. Acho que eu usei ela uns dois dias. E voltei com ela também. E roupa acabou. Agora vamos pras partes dos acessórios, produtos. Enfim, tudo. Ó, a parte de acessórios eu já dividi pra ficar mais fácil. Aqui, tudo que eu usei. Meu Kindle, usei pouco, mas usei. Minha carteira, minhas necessaires. Bolsa, usei muito. Só tinha ela. Buné, usei muito. Tá podre, ó. As caixinhas de óculos de sol. Uma foi com óculos, outra foi com umas coisinhas. Aqui, todos os itens que eu levei de higiene pessoal. Desodorante, sabonete de rosto, sabonete de corpo, shampoo, creme de corpo, creme de cabelo. Tudo eu usei. E um hidratante de rosto também. Eita, pera, quero tudo. Opa, esse fone tá no lugar errado que eu não usei. Esse óculos de sol eu usei todos os dias. Minha lancheirinha térmica eu usei. E perfume, pasta de dente eu usei. Batom, um batom meio cor de saúde. Mas o negócio da sobrancelha eu usei. Aí eu usei ele como blush também, esse batom. Esse aqui é creme protetor solar, óbvio, né? De rosto. Esse aqui é pomadinho da boca, porque eu tava com uma feridinha na boca. Então uma eu levei, as outras eu comprei lá quando eu esquecia. Xuxinha de cabelo, usei. B-Pantol, usei pra hidratar o lábio também. Esse meu relógio, usei muito, tá carregando. Carregador, óbvio. Isso aqui eu usei muito, é uma caixinha de acessório. Porque eu usei esses acessórios todos os dias, então pra guardar eu usei. Esse cinto eu também usei. Powerbank, gente, imprescindível. Comprem o Powerbank, que é um carregador portátil pro seu celular. Lencinho umedecido, protetor, pó sol, protetor. Pasta de dente. Essa escovinha, não sei nem se eu gravei colocando na mala. Mas eu usei muito, porque na pré a gente sempre mancha de alguma coisa. Olha, dá pra ver que ela tá até meio suja. E aí você lava na pia mesmo, né, pra roupa não manchar. Porque se você manchar a roupa, põe na mala, fica lá dias até chegar em casa, às vezes a mancha não sai mais. Então essa eu usei muito. Passa de dente, espelhinho. E essa papete, gente, eu usei todos os dias. Porque ela é muito mais confortável do que a Havaianas. Levei a Havaianas, usei também, mas essa papete eu usei até na praia, sabe? E amei. Aqui já são as coisas que eu não usei. Então eu praticamente não usei esse copo, porque eu vivia de água de coco e quando queria água eu comprava. Durex não usei nada, é pra tirar o pelo da roupa, eu gosto de usar durex. Levei por precaução, mas nenhuma das roupas tinha pelo de gato. Arregador do Kindle, não. Não usei Listerine, não usei Rímel, não usei Corretivo, fiquei natural mesmo. Não usei essas coisas de cabelo. Mas eu usei uma Prisilhona, que eu levei de prender assim e acabei perdendo lá. Não usei meu fome, não tomei vitaminas. Graças a Deus não usei os remédios. Não usei esses dois óculos, eu fiquei todos os dias com aquele óculos mesmo. Não usei isso aqui, porque acabei usando as coisas da barraca, mesmo garfinho, sabe? Mas levaria de novo. E isso aqui foi coisas que eu comprei lá. Eu comprei essas três coisas de cabelo, tava baratinho lá na farmácia. Acabei não usando lá, né? Tinha outro creme pra usar, mas vou usar aqui. Comprei gilete, não estava mais acostumada a precisar de gilete, porque eu sempre fiz cera. E agora fazendo a laser eu não posso mais, então comprei. E essa capinha protetora pro celular. Bom, e eu não usei poucas coisas do que eu levei, né? De acessórios um pouquinho mais, mas nada demais. E de roupa eu usei praticamente tudo, né? Só esses biquínis e essas roupas de dormir. De resto, usei tudo. Deixa eu contar pra vocês, então, o que eu não levei e o que eu senti falta, tá? Algumas coisas eu não tinha mesmo e outras eu não sabia. Eu, primeiro, senti falta de um cinto mais claro. Porque esse cinto escuro, ele não ficava legal com meu short, por exemplo, branco, short clarinho. Principalmente com roupa clarinha, ficava muito estranho. E eu não levei porque eu não sabia que os shorts que eu levei estavam super caindo, né? Eu emagreci um pouco, mas eu não sabia que tava, assim, caindo. Então, teve um dia até que eu tirei o cargaço do tênis pra amarrar o short. Porque esse cinto não ficava legal. Eu levei ele pra usar na roupa do aeroporto. Também senti falta de uma camisa UV. Então, eu comprei lá, né, gente? O sol não é brincadeira. Quem não queria se queimar, como eu, precisa mesmo de uma camisa UV. Principalmente pros passeios que você fica o dia inteiro. Então, andar de buggy, por exemplo, precisa de uma camisa UV. Comprei uma lá, que eu não tinha. De sentir falta também de uma carteirinha pequena. Por quê? Eu levei a minha carteira, né, óbvio. Com meus cartões, meus documentos, com tudo. Mas eu senti falta de uma carteirinha só pra colocar um cartão e a identidade, sabe? Assim, aquela carteirinha pequenininha, pra você pôr na bolsa e não ter que ficar levando essa. Então, na próxima eu leve, tipo, um porta-cartão. Ou uma capinha, né, do celular que já tem o espaço. Isso eu senti falta. Eu também senti falta de um protetor solar mais líquido. Eu até comprei esse aqui, ó. Porque eu levei o da Sandal. E, gente, o protetor da Sandal, ele é muito grosso. Então, ele é aquele protetor que é difícil você ficar repassando. Então, eu comprei esse da Nível, da Neutrodina também. É bem mais líquido. Que aí é mais fácil de você passar no corpo inteiro, sabe? Ah, e eu também senti falta, inclusive eu vou comprar pra próxima viagem, de uma necessaire. Sabe aquelas necessaires de viagem, que não é essas, que você abre ela inteira? Isso eu senti bastante falta. Porque essas aqui que eu levei, você tem que... É ruim, né, de você ver as coisas dentro. Então, você chega, você tem que tirar tudo delas. E aquela necessaire que ela abre, transparente, você não precisa tirar tudo. Você deixa tudo certinho e você consegue ver tudo que você tem ali, sabe? Essa capinha de celular, pra você usar na água, eu comprei. Mas, sinceramente, fiquei com medo de mergulhar com ela. Porque eu tinha uma outra que ela era mais resistente, mais segura, sabe? Então, essa aqui eu nem usei pra mergulhar. Nem sei se faria falta, mas eu comprei lá. Usei pouco, mas comprei. Pra uma viagem que tem piscinas naturais, eu acho legal você comprar um snorkel. Porque eu aluguei duas vezes, então era o preço de ter comprado um, sabe? Então, é legal comprar e levar antes de estar lá. Porque lá o aluguel, acho que eu paguei 25 reais o aluguel cada vez. Então, assim, dava pra ter comprado, né? Pelo menos o óculos, pra você que quer mergulhar e ver os peixinhos. Porque faz diferença no passeio. Ah, e eu também senti falta de um hidratante de corpo mais líquido também, assim. Todas essas coisas mais fluidas, sabe? Que você consegue passar, assim, com facilidade no corpo. É, um hidratante de corpo mais líquido, eu também senti falta. E acho que foi isso. Deixa eu olhar que eu fiz uma listinha. E é isso, gente. Nada, assim, que eu senti falta foi coisa que, nossa, né? Que nem a camisa UV. Ainda bem que eu comprei. Eu acho que ela teria sido... Feito uma boa diferença. Porque eu não queria voltar queimada. Eu não queria voltar ardendo. Então, ela realmente eu comprei. Agora eu não vou mais pra praia sem ela. Apesar de ser meio feio, né? Mas faz toda a diferença. De resto, tudo certo. A gente se vira com o que tem. Eu gostei que, né? Que eu não levei muitas coisas a mais. Porque mesmo assim, já a mala vai cheia, né? A gente tem muita coisa pra levar. Ah, e a única coisa que eu não mostrei pra vocês é o tênis, né? Porque eu fui com ele, voltei com ele e usei lá também. Então, é isso. Tô muito cansada. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de seguir aqui no canal. Não deixe de comentar, de curtir. Porque faz toda a diferença pra mim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.